Beleza? Mas tá precisando fazer um churrasco, hein? Churrasco? Aí sim, hein? Mas você tá procurando alguma carne especial? Ah, é uma melhor que tiver. Não tem uma promoção? Promoção, meu amigo? Eu tô com uma promoção hoje aqui, uma picanha, uma peça inteira, 60 reais, e você ainda leva uma churrasqueira de brinde. Vou passar barato. Churrasqueira top, hein? Vou querer, vou querer. Vai querer? Vai querer? Tô vinha mesmo, hein? Ó, inclusive, ó, a peça picanha. Olha só. Ó. Tá aqui, ó. Essa é bonitona, gordurinha, tá sensacional. Beleza? Já passa no caixa ali, mas espera aí que antes eu vou pegar a churrasqueira pra vocês. Só um minutinho aí. Claro, meu garoto, esse garoto, tá bom. Tá aqui, ó, a churrasqueira. Sensacional. É a churrasqueira? Olha isso, boa churrasqueira, né? Por quê? Olha isso, novinha, novinha. Você acha o quê? Tá tirando pra minha cara, né? Prepara uma linguiça pra não. Para, tá quieto. Não, boa churrasqueira. Churrasqueira, churrasqueira. Muito bom, eu vou morrer, vou morrer. Churrasqueira não, a promoção é uma carne. A churrasqueira, né? Não, eu acho uma carne. Calma, 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 tá bom, calma, calma, você não lembrava? Não lembra, não? Ô, meu irmão. Ô, meu irmão. Belezinha? Belezinha? O que que manda? Uma carne, uma papinha. Bife? Meu amigo, posso indicar uma coisa boa pra vocês hoje? Pode. Pode sim. Picanha. Picanha? Picanha. Tá ligado, um bifão de picanha, né? Só que é o seguinte, a promoção hoje aqui é o seguinte. Uma peça de picanha, vocês vão pagar 60 reais, mas vocês vão levar uma churrasqueira na faixa. Novinha, churrasqueira novinha. Pode ser? Pode ser. Opa, e olha o tamanho da criança, ó, caprichadona, gordurinha boa, pode pegar aí. Aí vocês pagam lá no caixa, mas pera aí que eu vou pegar a churrasqueira. Isso aqui, ó, a churrasqueira. Ela tá aqui ótima, tá bem? Não, ela é uma churrasqueira excepcional. Você gostou? Olha isso, olha isso, cara. Novinha, cara, novinha. Novinha. Então, ela vai ficar na tua casa. Dá pra preparar a churrasqueira. Não vai querer? Então não vai levar a picanha também, ó. Não quer promoção? Ei, tchau. Não tem negócio, então não vai embora. Vai. Quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube e se divirta.